Um, dois, três Um, dois, três Ainda me lembro quando um milagre eu pedi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas pensões pra contar Um, dois, três Pensões que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Tua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Toda as vezes que você tem sido Faithful de mim E Deus Seja bem-vindo 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 O que é isso?